Agora deixa eu vir pra cá, tem um apelo importante pra você, porque o Balanço Geral vai mostrar a história de Mirella. Uma menininha que agora tem dois anos e oito meses e nasceu com uma má formação no cérebro. A mãe, Patrícia, não sabia, mas no quarto mês de gravidez, a Mirella, ainda dentro da barriga, sofreu uma isquemia cerebral, que é exatamente a falta de sangue no cérebro. Essa anomalia não tem cura e Mirella precisa de muitos cuidados para sobreviver em condições extremamente difíceis. Meu convite agora é pra que você veja a rotina da Mirella, da menina, e ajude essa pequena guerreira e toda a sua família. Vamos acompanhar. Diante de condições totalmente desfavoráveis à saúde, a bebê Mirella, de dois anos e oito meses, luta pela vida. No quarto apertado, deitada em uma cama improvisada, bem diferente do leito hospitalar que ela precisa, a menina respira com dificuldades. Ela tem esquizencefalia, que é um tipo de malformação que atinge o cérebro. Além dos pais, três irmãos da Mirella dividem a mesma casa, erguida no bairro do Prado com muita dificuldade. Todos são humildes e não conseguem sustentar o alto custo dos materiais e dos medicamentos da Mirella. Aqui nessa casa, ele é pra tudo, né? Ele toma conta da Mirella e dos outros irmãos dela. A mãe não toma conta porque trabalha o dia inteiro, sai de casa de manhã e só volta à noite. E sobre, pra levar pra médico, as consultas médicas, o tratamento da menina só é com ele. É com ele. A alimentação, é ele que faz a comidinha dela. Consulta médica. É ele que dá banho, tudo é com ele. É como se ele fosse a mãe, né? Tivesse assumido o lugar da mãe. Exatamente, né? A menina não anda, tem os membros atrofiados, não fala e tem sinais de alergia. É que o quarto onde ela vive não tem proteção para evitar poeira. Além de um quarto com os equipamentos necessários para os cuidados, a menina precisa também de uma sonda específica. Tudo que chega na casa da família vem através de doações. Olha, se for começar pelo quarto, o quarto precisa de muita coisa. A médica até falou, né? Que ela precisa de ter... Colocar um fogo. É, um lugar melhor, mas adaptado para ela, né? Porque ela precisa de ter um forro, as paredes estejam limpinhas. Ela precisa de uma cama também hospitalar, né? Que ela está nessa cama improvisada aí. Para tentar arrecadar doações, a família criou um usuário no Instagram. O arroba Ajude Mirela. Produtos de higiene, muita coisa, remédio, fralda, leite, alimentação dela que não é barato, né? Para a gente é caro, né? Porque a menina precisa de 20 latas de leite por mês e cada lata custa 45 reais. Então fica difícil. Para continuar alimentando ela, tem que pedir ajuda para o pessoal de fora, né? É verdade. A gente está pedindo, né? Fizemos uma campanha, até conseguimos algumas coisinhas, mas está precisando de muito mais. E a campanha ainda continua. No ar, né, minha gente? Você viu aí a despesa só com leite no mês, são mais de mil reais. Olha, é solidariedade, né? A gente tem que... Nós estamos passando já um bom tempo, inclusive, né? Momentos difíceis. A humanidade passa por momentos muito difíceis, né? É tudo muito olho por olho, é tudo, sabe? É uma selvageria, é uma agressividade. Você não tem mais empatia com as pessoas, né? Você... E é preciso que a gente possa começar a mudar essa perspectiva. E depende de cada um, né? As pessoas estão, infelizmente, aí... Órfãos, do poder público, e só resta a comunidade, a própria comunidade, programa como esse, né? Que tem uma função social muito importante. Eu considero que o jornalismo que nós fazemos aqui tem essa função social. E se não for assim, inclusive, pra mim, não tinha serventia nenhuma. Eu pegava o meu banquinho e caía fora. Então, é papel nosso do balanço trazer esses assuntos pra você. Não é legal mostrar essa dura realidade. Ninguém tem intenção de fazer sensacionalismo, de fazer proselitismo político, de utilizar da imagem, né? Do sofrimento alheio pra obter audiência. Não se trata disso. Mas a gente não pode simplesmente negar um apelo. E é esse apelo que eu transfiro pra você. Vamos unir forças, porque é assim, é o povo ajudando o povo, né? Porque se depender do poder público, nós não vamos pra lugar nenhum. Não é federal, estadual, municipal. Nem se fala, inclusive. Então, tá aí o Pix na sua tela. É o e-mail, né? O do pai dessa jovem guerreira, né? Que já nasceu lutando desbravadamente, né? Pra viver. E o que você puder doar, qualquer coisa, um real, dois reais, não importa. A gente vai juntando um pouquinho com o outro e desse pouquinho a gente faz muito, né? E é algo... Então, vamos nos solidarizar. Você que é pequeno empresário, empreendedor, que Deus possa ter tocado aí no teu coração, pra que você também possa se somar nessa luta, tá bom? Mais uma vez, o Pix tá aí na sua tela, anote direitinho, fotografe, fotografe agora a tela. Tá aí, ó, aqui, né? Luiz, com ZSR1977, arroba, gmail.com. Tenho certeza que nós vamos conseguir muita coisa pra essa família, tá bom? Deus abençoe todos vocês.